é isso aí meu povo mais um vídeo para o canal das famílias canal do cléspedro youtube chegou a hora de você inscrever-se no canal e não foi inscrito ainda inscreva-se no nosso canal dê um apoio para nós aperta o nome inscrever-se aperta o sininho para receber notificações tá certo aperta o like aperte o seu joinha deixa o like deixa o joinha não esqueça de deixar o like deixar o joinha todos os vídeos vocês assistir deixa o like meu povo é isso aí canal das famílias canal do cléspedro no youtube caminhando aqui no pátio da feira em paulo alfonso na bahia meu povo esse vídeo é para vocês de perto para vocês também de longe matar a saudade da cidade e vocês moraram muitos anos agora estão morando fora de paulo alfonso aqui é o mercado antigo da feira de paulo alfonso fazendo esse vídeo para vocês quero mandar um beijo para minha amada esposa neide um beijo esposa minha guerreira estamos juntos vocês estão no canal da família canal de o cléspedro com a campanha do do drone ainda tá de pé quem puder nos ajudar na campanha do drone compra do drone faça um depósito tem o número do pics na conta tem o número da conta poupança da caixa tá certo é isso aí amém amém é isso aí faça um depósito faça a sua contribuição para mim comprar um drone é um sonho do nordestino comprar um drone gravar essa feira aqui por cima para vocês né ser de perto vocês de longe é isso é isso aí meu povo nos ajuda a comprar esse drone tanto sonho tá bom tamo junto tamo aqui no pátio da feira da semana santa feira da semana santa mudou para quinta né sexta-feira é feriado sexta e sábado é o dia da feira aqui em paulo alfonso mas foi mudada para quinta quarta e quinta foi ontem e hoje a feira né é isso aí nós estamos aqui no pátio da feira nós vamos gravar a feira do peixe para vocês vamos entrar aqui no povo gravar para vocês tá certo é isso aí chegou a hora de você inscrever inscreva-se no nosso canal dê um apoio para nós vai escrevendo deixa o like deixa o joinha tá certo meu povo estamos juntos no canal que mais crescendo feira da semana santa paulo afonso baía gravando aqui na feira feira de paulo afonso é isso aí um abraço para meu amigo wilson de salvador na baía estamos juntos e um abraço um abraço para você minha irmã elisa de souza salvador capital baiana é isso aí vamos caminhando e gravando mais um vídeo para vocês na feira da semana santa hoje é quinta feira da paixão né é isso aí caminhando e gravando mais um vídeo para vocês na feira da semana santa e gravando e gravando para vocês mais um vídeo inscreva-se no canal do apoio para nós vai escrevendo vai comentando deixe seu comentário certo bem organizado agora muito organizada essas barraquinhas agora para ser organizada ficou mais organizada agora né senhora a senhora a senhora cada um ficou com espaçozinho né tá bem legal agora já é isso aí caminhando e gravando para vocês caminhando na feira do peixe feira da semana santa bancada nova aqui ó ficou mais organizada agora não é organizada a feira agora né senhora ficou bom agora hein é isso aí um abraço para meu amigo jefferson de souza camassari na baía um abraço para meu amigo jefferson estamos juntos gravando aqui na rua feira da feira né feira do peixe em paulo afonso baía feira da semana santa muito peixe grande né semana santa feira do peixe muito peixe Hoje é a Feira da Semana Santa em Paulo Afonso Muito peixe hoje Peixe bonito aqui Um abraço para meu amigo Roberto Prata Minas Gerais Um abraço meu amigão Estamos juntos Inscreva-se no canal É a Feira do Peixe A famosa Feira do Peixe de Paulo Afonso Valeu A Feira do Peixe Semana Santa Valeu Que bom trabalho Um abraço para Daniela Tobias Barreto Sergipe um abraço Dani Deixe seu comentário no nosso vídeo Dani estou com saudade Um abraço Dani A famosa Feira do Peixe Semana Santa Paulo Afonso Bahia Caminhando na Feira aqui Gravando para vocês Meu povo Tem de tudo na Feira Tem galinha Tem alho Feira tem de tudo hoje Feira da Semana Santa Paulo Afonso Bahia Camarão Camarão Pirambeta Queijinho fresquinho aqui Feira do Peixe Semana Santa Paulo Afonso Nos ajude Nos ajude na campanha do drone Faça sua doação no Pix Também no depósito Conta Poupança Conta Poupança Ajude-nos Tanto peixe hoje Até bacalhau na feira Alho Afonso Bahia Feira do Peixe Semana Santa Um abraço para meu amigo Edivaldo Barbosa São Paulo Um abraço meu amigo Cadê você? Deixe seu comentário Edivaldo Barbosa Tanto gente hoje na feira Feira do Peixe Estou filmando só o peixe Viu? Estou filmando ninguém não Obrigado Bastante peixe hoje Feira da Semana Santa Inscreva-se no canal Dê um apoio para nós Vai escrevendo Ativa o sininho Para receber notificações Muito peixe hoje Semana Santa Muita coisa boa na feira Banana Muitas frutas Fresquinhas na feira Vamos caminhando Gravando para vocês Na feira Tá certo? Muita coisa boa Aqui na feira do peixe Banana bonita Estamos juntos Meu povo Semana Santa Feira de Paulo Afonso Bahia Mudou né? Feira mudou Para quinta-feira Hoje Amanhã é feriado Não tem feira Feira da Semana Santa É hoje Da quinta-feira É isso aí Muita coisa boa Na feira Feira de Paulo Afonso Bahia Isso aí Muitas coisas Na feira Aqui Tá bem organizada Bem organizada Aqui Baixou A macaxeira É três por cinco Quanto é quatro Abacate por cinco Macaxeira De cana e dez Dá boa aí Dois quilos é cinco Dois quilos de macaxeira Por cinco reais Baixou Baixou O veio da macaxeira Voltou É isso aí Quero mandar um abraço Para o meu pastor Roberto Jorge Em São Paulo Um abraço Para o meu amigo Roberto Jorge Deixa um comentário Um abraço Para a sua família Sua esposa Todos da sua casa Meu amigão Estamos juntos No canal Da família Organizada A feira De Paulo Afonso As barraquinhas Todas organizadas Agora É isso aí Vamos caminhando Na feira Do peixe Feira da semana Santa Em Paulo Afonso Bahia Quero mandar um abraço Para meu amigo Luciano Lucas De Pernambuco Recife Um abraço Meu amigão Vamos caminhando Na feira E gravando Esse vídeo Para vocês Um abraço Para todos Vocês de longe Vocês de perto Um abraço Meus amigos 3x2 Tudo barato Hoje Tudo mais barato É isso aí Vamos caminhando Na feira É isso aí Pessoal Gravando esse vídeo Para vocês Muita coisa boa Fresquinha Vamos caminhando Meu povo Gravando Para vocês Um abraço Para meu pastor Amaury do Vale Em Barueria Em São Paulo Um abraço Para meu pastor Amaury do Vale Sua esposa Vilma Custódio Um abraço Para vocês De perto E também De longe Vamos caminhando Aqui Gravando Esse vídeo Para vocês Gravando Esse vídeo Meu povo Vocês de perto De longe Ajude Na campanha Do drone Faça um depósito Na conta Poupança Faça uma transferência Via Pix Conquista aí O número Nos ajude A conquistar Esse drone Tá bom É isso aí O drone Tá uns 4 mil reais Quem puder Doar um drone Eu aceito Nos ajude A realizar Esse sonho Pessoal Vamos caminhando Aqui na feira Paito da feira Mercado Antigo da feira É isso aí Meu povo Mais um vídeo Para vocês Quero mandar um abraço Para minha amiga Sueli do Santo Cândido Salles Um abraço Para Sueli Seu filho Davi E também Seu esposo Cândido Salles É Bahia Um abraço Sueli Estamos junto Bruna Carolina Um abraço Para Bruna Minha amigona Estamos junto Bruna Um abraço Para Regi Puma Meu amigo Regi Um abraço Estamos junto No canal Estamos na feira De Paulo Afonso Um abraço Para minha amiga Márcia Carvalho Zona Leste Em São Paulo Um abraço Márcia Estamos junto Minha amiga Deixe um comentário Nesse vídeo Vamos aqui dentro Do mercado Quatro da feira Ceapa É o mercado Antigo Ceapa Olha o Afonso Fazendo esse vídeo Para vocês Mercado Mercado Antigo Da feira Palofon Um abraço Para meu amigo Eldo Ferreira De São Paulo Parque São Rafael É de Inajá Pernambuco Um abraço Eldo Estamos junto Está morando Em São Paulo Um abraço Para vocês De perto Vocês de longe Inscreva-se No canal Cada carne Está vazio Semana Santa Um abraço Para meu amigo Léo Miller Um abraço Léo Inscreva-se No canal Deixe um comentário Léo Miller Um abraço Meu amigo Semana Santa Hoje Quinta-feira A feira mudou É isso aí Um abraço Para Sheila Cristina Irmã da Michelle Cubatão Da Assembleia de Deus De Cubatão Em São Paulo Um abraço Para Michelle Também Cubatão Sheila Cristina Um abraço Para essa família Abençoada Estamos juntos Deu um apoio Para nós Deixe um comentário Que é o troca Passar na feira do troca Agora Feirinha do troca Aqui em Polofonça É essa Famosa feira do troca Aqui Vamos caminhando Na feira do troca Pessoal Estamos juntos Inscreva-se no canal Deu um apoio Inscrevendo-se No canal Quem não é inscrito Inscreva-se Deu um apoio Para nós Estamos juntos Meu povo Feira do troca Aqui Tem de tudo Até a luva Do pedreiro Feira do troca Aqui Paulo Afonso Bahia Um abraço Para minha amiga Marli Silva Mora Rio de Janeiro Um abraço Marli Estamos juntos No canal Deu um apoio Para nós Inscreva a família Inteira No canal Deixe o like Não esquece É isso aí Quem não é inscrito Inscreva-se no canal Apoie o nosso trabalho Deixe o seu joinha Deixe o like Todos os vídeos Que vocês assistirem Deixe o like Pessoal Feira do troca Paulo Afonso Mosa feira do troca Aqui Paulo Afonso Isso aí pessoal É isso aí Continua o vídeo Continua o vídeo Para o canal No Youtube Falando aqui Paulo Afonso Bahia É isso aí Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Meu povo Nós estamos Do lado De fora Do Ceapa Um abraço Para meu amigo Wagner Rodrigo Peru São Paulo É isso aí Meu povo Canal da família Canal do Clássio Pedro No Youtube Inscreva-se no canal Apoie O nosso trabalho Nós estamos No Youtube Com vocês Mais um vídeo Mais um vídeo Para o canal Canal das famílias Canal do Clássio Pedro Aqui no mercado Antigo da feira Em Paulo Afonso Bahia Um abraço Com a minha irmã Arlete Almeida Maia Estamos juntos Estamos juntos Vendo esse vídeo Para vocês Quem puder Nos ajudar Na campanha Da compra Do drone Nos ajude Faça um depósito Hoje é feira De semana santa Paulo Afonso A feira da semana santa Aqui em Paulo Afonso Bahia Estão gravando Aqui dentro Do mercado Mercado Seapa Bem antigo Esse mercado É isso aí Meu povo Gravando aqui Mercado da feira De Paulo Afonso Na Bahia É isso aí De tudo Até pinico de plástico Aqui De tudo Mercado da feira Paulo Afonso Desculpe Estamos juntos Canal da família Canal De Euclércio Pedro No Youtube Com vocês A vocês Esse vídeo Meu povo É o mercado Da feira Paulo Afonso Na Bahia Mais um vídeo Mais um vídeo novo Para o canal Da família No Youtube Com vocês Aqui ó Tem de tudo Mercado da feira Paulo Afonso É isso aí Gravando aqui No mercado da feira Para o Youtube Canal De Euclércio Pedro Estamos juntos Canal Que mais cresce Canal da família Canal das famílias Gravando aqui No mercado Da feira Mercado da feira Aqui em Paulo Afonso Bahia Canal Canal Que mais cresce É isso aí Meu povo Está no Youtube Um abraço Para meu amigo Jorge Bezerra Campinas São Paulo Estamos juntos Jorge Deixe um comentário No nosso vídeo Jorge É isso aí Um comentário Inscreva-se No canal É isso aí Meu povo Continua o vídeo Aqui Na feira Da semana Santa É isso aí Um abraço Para José Beto Mora em São Paulo Um abraço Meu amigo É isso aí Vamos gravando Reginaldo Hino Um abraço Também Estamos juntos Meu povo Meu povo Canal que mais cresce Canal Deoclé Supido É isso aí Santana Zita É isso aí O pai da Santana Mora Em Jardim Bahia Um abraço Para vocês De perto Vocês de longe Vamos caminhando Aqui no mercado Da feira O antigo mercado Da feira Vamos sair fora Aqui do mercado Fazendo esse vídeo Para vocês Meu povo Vocês de perto Vocês de longe Vão inscrevendo No canal Assiste o vídeo Completo Quem puder Fazer uma doação Doe aí No pix No número Da conta Poupança Ajude Essa pessoa Realizar o sonho Ter um drone Para gravar As imagens inéditas Para vocês Ajuda um Pernambucano Realizar o sonho Comprando um drone Para gravar Os vídeos Faça uma doação Dez Vinte e cinco O que você Sente no coração A feira Da semana Santa Aula Afonso Bahia Estamos juntos O canal Que mais cresce O canal Deocláspio Estamos no Youtube Gravando esse vídeo Para vocês No Youtube Um abraço Para a Cida No centro De Paulo Afonso Minha irmã Cida Um abraço Para Matheus Maria Eduarda No centro De Paulo Afonso Um abraço Minha família Abençoada Estamos juntos Daniela Tobias Barreto Um abraço Dani Cadê você Dani Tobias Barreto Sergipe Minha amiga Dani Deixe um comentário Nesse vídeo Dani Um real Um real Um real Um real Um real Um real Está barato Demais Só um real O coco Meu povo Muito barato Feira da semana Santa Em Paulo Afonso Quinta-feira Estamos juntos Vamos atravessar Para o outro lado Vamos continuar Gravando Esse vídeo Caminhando Nas ruas De Paulo Afonso Vamos entrar No mercado Novo Da feira Agora Pessoal É isso aí Caminhando Com vocês E para vocês Esse vídeo Quero mandar Um abraço Para minha amiga Cícera Cristina Claudio Gomes De São Paulo É isso aí Reginaldo Hino Um abraço Para meus amigos Interaja conosco Deixe um comentário Assiste o vídeo completo Deixe o like Deixe o joinha Quem não é inscrito Inscreva-se Nosso canal Dê um apoio Para nós Estamos juntos No canal Que mais cresce O canal Das famílias Canal Deoclésio Pedro No Youtube Meu povo Mata a saudade De Paulo Afonso Meu povo Quem não foi inscrito Inscreva-se no canal Dê um apoio Para nós Inscrevendo É isso aí Estamos aqui No mercado novo Feira da Semana Santa Em Paulo Afonso Feira da Semana Santa Aqui De tanto e pouco Um abraço Para meu amigo Marcos Antônio Também Para José Marques Um abraço Meus amigos Mercado novo Da feira Aqui em Paulo Afonso Isso aí pessoal Gravando para vocês Aqui na feira Paulo Afonso Mercado novo Da feira Aqui Tem que coisinha nova Hoje Fazendo esse vídeo Para vocês Aqui Mercado novo Da feira Paulo Afonso Oi meu filho Desculpa Um abraço Para meu amigo Paulão Goiatuba Goiás Manuel Goiatuba Goiás Um abraço Para meus amigos Estamos juntos Estamos juntos Manelão E Paulão Goiatuba Goiás Deixe seu comentário Aqui no mercado Da feira Mercado novo Fazendo esse vídeo Aqui Canal Del Clásio Pedro A campanha Da compra Do drone Continua Faça sua doação Doe 10 reais 100 reais O que você puder Nos ajudar Ajude na campanha Meus amigos Feira É a feira da semana santa Aqui em Paulo Afonso Estamos aqui no mercado Novo da feira É isso ai Quem não é inscrito Inscreva-se no canal Vamos caminhando Aqui na feira No mercado Novo da feira Em Paulo Afonso Feira Da semana santa Pessoal Estamos juntos Vamos caminhando Gravando Muitas Verduras Fresquinhas Frutas Coisa boa Muitos legumes Novos Aqui Mercadoria nova Aqui Abraço Para meu amigo Valdemir dos Santos Brasília Um abraço Meu amigo Inscreva a família inteira No nosso canal Deixe o comentário Deixe o comentário É isso ai Jonathan Manoel Também Um abraço Deixe o comentário Inscreva a família inteira No canal Quem não for inscrito Inscreva-se Semana Santa Semana Santa Paulo Afonso Bahia Aqui é a feira Da semana santa Meio devagar A feira Hoje Meio devagar A feira Hoje Meio devagar Vamos caminhando Por aqui Muita tomate Muita cebolinha Quento Acerola Muitas Coisa Boa Tudo fresquinha As verduras As frutas Caminhando Na feira Maçã Vamos caminhando No mercado Hoje Está meio devagar Estamos aqui No mercado Novo da feira Paulo Afonso Tu está aí hoje É Naira Eita Minha amiga Eu não posso Passar direto Aqui Aqui é a barraquinha Da Naira Barracona Só coisa boa Naira Só sim Pode comprar Aí sim Você assistiu lá Naira Assisti sim Eu dei o vídeo Foi bom Foi ótimo Esse aqui Eu vou colocar também Viu Também Tu está Já está escrita Lá né Eu sim Tá pronto É bom que já Vai direto Eu sim Viu Tchau Obrigado Tchau É isso aí pessoal Nós estamos aqui Na feira Estamos aqui na feira De Paulo Afonso Estamos aqui para o canal Da família Canal Del Classe Pedro No Youtube Tem coisa boa Hoje na feira Da semana santa A feira está meio devagar Hoje É isso aí pessoal Estamos juntos É a feira da semana santa Aqui O Afonso A feira da semana santa Estão gravando aqui Para o Youtube É isso aí pessoal Você está no canal Das famílias O canal que mais cresce O canal Del Classe Pedro No Youtube Quem não foi inscrito Inscreva-se Nosso canal Dê um apoio Para nós Aperta o sininho Deixa o like Tem de tudo Na feira Tem de tudo Na feira Mercado CEA Isso aí pessoal Finalizando o vídeo Aqui Na feira Paulo Afonso Bahia É isso aí Meu povo Vamos aqui de frente O mercado da feira Paulo Afonso Semana santa Gravando aqui Mercado novo Da feira Aqui Paulo Afonso Bahia Estamos juntos Meu povo O canal E mais cresce O canal Del Classe Pedro É isso aí Meu povo Estamos juntos A cidade mais linda Da Bahia Paulo Afonso Sempre aqui De frente ao mercado Novo da feira Aqui em Paulo Afonso Fazendo esse vídeo Para vocês Para o canal Da família Canal Del Classe Pedro No Youtube É isso aí Vamos finalizar esse vídeo Para estar os 30 minutos Aqui né É isso aí Meu povo Mais um vídeo Mais um vídeo No canal Estamos juntos Muita gente Muita gente Conosco Muita gente conosco Inscreva-se no canal De deixar seu like Deixar seu like Deixar o joinha Deixar o joinha Em todos os vídeos Que vocês assistirem Deixar o like Deixar o joinha Tá certo É isso aí Meu povo Estamos aqui em Paulo Afonso No Rodondel Aqui gravando Finalizar esse vídeo Para vocês Tá bom Um abraço Até o próximo vídeo Tchau tchau Meu povo Canal da família Canal Del Classe Pedro Tchau tchau Estamos juntos Canal que mais cresce O canal do povo de Deus É isso aí pessoal Canal da família Inscreva-se no nosso canal Apoie o nosso trabalho Tá certo Apoie o nosso trabalho Inscreva-se no canal Dê uma força Para nós Aqui está passando O ônibus da Atlântico Atlântico Os ônibus novos da cidade De Paulo Afonso Estou aqui no Mercado da Feira Finalizando esse vídeo Um abraço Para vocês de perto Vocês de longe Inscreva-se no canal Dê um apoio Para nós Tá bom É isso aí É isso aí O canal das famílias Canal Del Classe O Pedro No Youtube Com vocês E para vocês Esse vídeo Tchau tchau Meu povo Um abraço Até o próximo vídeo Tchau meu povo Não esqueça De deixar o like Não esqueça De deixar O seu like Assiste o vídeo completo Não esqueça De inscrever Se tem muita gente Que não é inscrito ainda Inscreva-se Inscreva-se no nosso canal Dê um apoio Para nós Inscrevendo-se Tá bom A recompensa Vem de Deus Para vocês Inscreva-se No nosso canal Dê um apoio Tchau meu povo Até o próximo vídeo Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON